Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. 8 horas da manhã, caminhei dois quilômetros pra entregar nota. Nossa, não sei se eu vim pelo lugar certo, vim pelo GPS. Cara, olha como tem gente que ajuda. Tem um viaduto ali, fiquei em dúvida. Parei na hora, já parou moto, já parou carro. O pessoal já foi olhando pra mim, orientando. Pra passar, né? É muito bom poder montar com a ajuda das pessoas nessa hora, né? Tem uns lugarzinhos que é muito difícil de ligar. É um condomínio. O pessoal já é procurado. Amém. 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 Olha aí, gente. A terceira, tá? A terceira pegou a besteira. Por aí mesmo? Por aí mesmo. Hã? Onde ficou o martelinho? Já tá saindo a carreta de suco. Temperatura menos dois. Ali. Ai, gente do céu. Já tá uma ferramenta e tirar essas pedrinhas. É um breuzão. Eu achei ruim a chegada ali. Ele não tava gravando ali, galera. Na hora do viaduto ali. Precisei o pessoal ajudando. O pessoal parou. Foi sinalizar. Porque a impressão que dava é que não passava no viaduto, sabe? Graças a Deus, só o ouro aí. Agradecer aí. Sempre tem alguém pra ajudar a gente, dar uma informação. Né? Ninguém é bom o suficiente. Sempre a gente tá precisando de alguém. Isso que sirva pra todos, né? Todo mundo um dia pode precisar de alguém. E o mundo é um... Um círculo, né? Ele não para de girar. Tô aqui no cliente. Agora é só aguardar o descarrego. Pessoal, já vai romper o lacre aqui. Falando um pouquinho dessa carreta aqui. Essa carreta aqui é uma Ibiporan, tá bom? Ó, tudo isso aqui, ó. É sensores de presença, ó. É segurança. Se tiver qualquer sinal, até uma pessoa atrás manobrando, ela freia sozinha. Ela junta nos freios. Cara, é impressionante a tecnologia desse... Desse sistema de segurança aqui, ó. E ela é toda ar, né? Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui baixando a traseira. E levantando pra vocês verem como é que é. E dá volta, ó. Olha que coisa louca. Olha que coisa louca. Olha que coisa louca. Eu acho massa. Nossa Senhora. Respira, carretinha. Respira. Meu, e ela toda reforçada. Essa carreta foi feita à mão, né? Literalmente falando, ali. Bom dia. Bom dia. Posso tirar uma foto com você? Pode. Estou rezando que não tenha tombado nenhum galão, né? É. Altas curvas. Agora, esses lacres aí, tá doido, né? Caraca, tá difícil aqui. É uma loucura. Tá difícil. Mas dá certo. Calma. Tá certo. Abre aqui primeiro? É. É. É, as duas junto. Lá? Não. Lá. É, pode agora. É aí. Estão vivas, latinhas? Estão vivas? Estamos vivas. Geladinhas, ó, hein? Veio menos dois a temperatura. Do jeito que eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem, né? Vai botar a empilhadeira, né? Empilhadeira não, a paleteira. Empilhadeira é o que ele tá dirigindo, né? E vai botar a paleteira lá dentro pra puxar os paletes. Elevar. Quando eu cheguei, tinha um caminhão de suco descarregando ali, ó. Só na curvinha ali, a traseira pra lá. A tanque, né? Caminhão do tanque de suco. Como é que é teu nome? Frank. Frank, vai dar um teu pai mesmo? Aparecido. Só aparecido, ó, aqui, ó. Frank vai descarregar minha carreta. Tá até perdido, menino. Tá até perdido. Vai passar a barra aqui, ó. Zoando, né? Viu zoando o guri trabalhar. Ô, né, que tem uma torneira aí que eu preciso de uma água pra lavar minhas rodas ali. Lavar a rodas? Claro, né? Choveu, né, filho? Não, não tem lá na caldeira, não. Vou pegar lá. Aonde é? Sei lá. Lá no fundo, lá perto das garrafas. Acho que é bom que eu vou colocar a carreta lá perto. Não, mas tem, ah, tem algum balde grande, alguma coisa pra lá? Uma lata, alguma coisa, me trazer uma água? Tem sim, eu vou lá perguntar pelo menos. Tem? Me ajuda isso aqui, enquanto eu vou, enquanto vai descarregando, eu vou adiantando. Olha, galera, pensa no pessoal gente boa aqui, ó. Já me arrumaram um baldão d'água. Já tô dando aquela lavada ali pra voltar a brilhar, né? Gente, eu do céu, você imagina o calor dessas rodas. Imagina rodando direto, né? Tá pequeno, tá pequeno, tá pequeno, tá pequeno, tá pequeno, tá pequeno. Cuidado com o caminhão, né, gente? Rodinha de fofoca, não economiza, não traz dinheiro. Rodinha de fofoca, não traz dinheiro. Gente, é duas horas da tarde, saiu o meu carregamento. Tá voando a serra. Então vamos para lá, né? Tava dando uma descansada ali, tem muita, muita, gente. Muita. Tava dando uma descansada ali, tem muita trânsula lá... esus. Tava dando uma descansada ali. Tava dando uma descansada ali. Tava, por favor. É no morro aqui O que é isso na pena? Ah? Não, vale Vale Está amassada dormindo? Davia Não Para mim passar um paulo eu saio aqui Você vai... Eu vou direto, lá na frente da direita Depois da direita da SP Vai sair na Iaabera Aqui? Eu vou nessa rua, né? Sim, eu vou nessa rua Ali a direita? Ali a direita, aí vai passar a SP E mais reto Ah, então está fácil Está fácil É melhor a gente chegar Tchau, tudo é bom Tchau 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 Ui, o bicho me mandeu Tchau 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 Você vai aqui para direita? E aí? Muito bom! Vinheta Saindo aqui, recente, dando uma cochiladinha, duas e pouco Olha o vendaval que tá dando aqui americano Aqui eu vou sair pra direita, né? Em 400 metros, vire à esquerda na rua ou a Via Láctea Vamos ali fazer o carregamento de um sorvetinho, né, galera? Faz tempo que eu não carregava um sorvete Ô, geladeira tema agora, né, filha? Geladeira tema das boas agora pra carregar um sorvetinho Ai, ai O caminho que eu vim ali, galera, pra chegar ali O rapaz da van ali que me orientou hoje Me disse que eu tenho que vir da próxima vez por outro lado E eu vou marcar certo com a M aqui Daí eu retorno, faço o retorno e venho no sentido aqui Vire à esquerda na rua Via Láctea e depois vire à direita na rodovia Luiz de Queiroz Aqui Porque aquele morrinho que eu subi ali, do viaduto ali pra trás, gente Eu vou dizer uma coisa pra vocês Se chove ali, nem tá tudo chuteira, tá? Pense num top pesado Vire à direita na rodovia Luiz de Queiroz O casal que falou comigo agora ali Tava na festa do Charada Aquela vez que eu fui fazer lá Em 2018 Continue na rodovia Luiz de Queiroz por um quilômetro É, agora eu vou entender 126 Caí em 126 Passar reto lá A Luiz de Queiroz Retornar depois de 126 E entrar ali no 126 Aí eu já saio na boca do gol Em 500 metros Mantenha-se à esquerda para permanecer na rodovia Luiz de Queiroz Mantenha-se à esquerda para permanecer na rodovia Luiz de Queiroz Gente, ao dormir de dia a gente fica ruim Deitei ali agora Demorei a tirar um cochilo Cochilei, acordei assustada Já fazia 4 minutos que o Wagner tinha mandado mensagem pra mim E o Wagner já tava me ligando Carrega hoje Hoje Aí tô saindo voando daqui, né? Voando minhas tranças, né? Ai, gente Então, mora ali Que bom fazer o carrego Deus abençoe aí no meu dia Nossa noite Nosso descanso Nosso trabalho E, meu amigo Carregando hoje Puxa e pega de novo Vamos fazer aquele aceleramento noturno novamente Aqui a gente não tem preguiça É que nem eu sempre falo Quanto Deus der saúde e carga Pra nós trabalhar Nós estamos trabalhando, filho Estamos lutando aí O mundo é dos fortes A coisa não é fácil pra ninguém Pode não pegar chuva, né? Lavei as rodas ali Foi o calor que tava, gente Na hora que eu lavei ali Meu amigo do céu Fiz duas amigas Nossa, cheira 120 por hora Vai aonde, menina? Se o radar te pega Agora tá sem Tá diminuída, né? Ah, que então Vai quando tá leve Voa, fio, voa Trânsito Beijo, galera Boa noite Agora bateu a canseira Agora bateu a morredeira, né? Tá irmão aqui bombando ali Sorvete é menos 25 graus Com um quilômetro a saída Pro São Paulo Já vamos permanecer pra direita aqui Rodovia Ayanguara E ali, logo mais é Taboão da Cedra São Paulo Tá bom? Beijo grande nos abençoe na semana tamo junto só pra constar né sair do cliente e andar em meia hora tá aí ó e a gente se esforça limpar caminhão não é fácil